Cute bud from hell, I'm cute bud from hell, cute bud from hell, I'm cute bud from hell. Ei! Posso participar? Quem é você? Eu quero fazer um TikTok com você. O quê? Você tá brincando? Mas por quê? Oh, basta olhar pro cabelo dela e as unhas dela são perfeitas, prontas para arranhar, mas ainda são bonitas. Meu cabelo tá uma bagunça. Veja também essas unhas sujas. Uau, essa foi uma mudança instantânea. Obrigada. Não por isso. Também quero unhas assim. Meu rosto também precisa de alguns cuidados. Preciso de uma maquiagem nova. Vem cá, rapazinho. Não seja risco assim. Ok, vamos trabalhar agora. Mãos firmes, Emily. Mãos firmes. O Coringa tá procurando uma nova namorada? Não é tão ruim. Essas unhas estão estragando tudo. Eu nunca vou acertar. Espere um segundo. Ideia. Não se preocupem, crianças. Não vou desperdiçar meu batom. Agora vou precisar desse pincel. Conseguimos. Feito. Será que se parece comigo? Em breve vou transferir isso pro meu rosto. Uau, que linda. Olha essa sobrancelha sem forma. Eu tenho que fazer alguma coisa agora. Deixa eu ver. Ah, veja o que temos aqui. Me ajuda, bastão mágico. Você acredita em mágica ou isso levanta uma sobrancelha pra você? Uh, assim está melhor. Muah! Meu reino de guloseimas. Gostoso. Uh, esse é o verdadeiro desafio do coelho gordinho. Hum, não funciona. Deixa eu pensar. Oh, adapte, improvise e supere. Hum, hum, hum. O sabor da vitória é doce. Os marshmallows também são bons. Eu quero um pouco mais. Vou começar meu regime e treino amanhã. Oh, eu também estou a fim de uma bebida. Agora, preciso abrir a lata. Mais fácil dizer do que fazer. Uh, uh, uh. Ai! Oh, não! Minha unha! Vem cá, amiguinha. Vem pra mamãe. Ah! Não! Não me diga. Oh! 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 Eu a perdi pra sempre. Oh! Espere só um momento. Hum, eu sei que posso usar isso. Aham. Vamos fazer um pequeno corte aqui. E retiramos essa parte do canudo. Agora abrimos isso também. Cuidado, pessoal. Essas coisas são afiadas. Ok, eu tenho um monstro substituto perfeito pra minha unha. O resultado está perfeito. Veja! Uau! O azul aderiu perfeitamente. E o toque final. Esses truques me deixam vermelha. Mas não do sentido negativo. Eu gosto de vermelho. Nenhuma mágica de edição aqui. Uau! Perfeito! Ok, preciso encontrar a roupa mais bonita pra noite. O que é uma missão impossível com todo esse cabelo atrapalhando. Ai, que vamos nós. Ai! O quê? Eu sou mais forte. Solte isso. Ai! Mas eu ainda tenho isso. Amo tanto isso. Vamos vestir. Opa! Mais um problema. Tô estragando tudo. E adivinha quem são os responsáveis de novo? Chewbacca é você? Que vergonha! O que eu posso fazer? Que seja rápido e indolor. Essa sessão é ASMR do vídeo. Aumente o volume. Ok, eu tenho que ser corajosa agora. Devo fazer isso. Um, dois, três. Aqui vai nada. Ah! Ah! Isso foi selvagem. Preciso de outra coisa. Isso pode resolver o problema. A gente bem... Como chantilly em um bolo. Um pedaço de bolo peludo. Feito! Próximo passo. Aplicar o creme de maneira uniforme em toda a perna. O ASMR continua, mas não adormeça ainda. Tenho mais coisas incríveis pra mostrar pra você. Ok. Um, dois, três. Agora vamos ver o resultado. Eu realmente não posso esperar pra tirar todo esse pelo. Tá funcionando! Tá funcionando! Pele de bebê aqui, pessoal. Feito! Tão suave quanto o cérebro do meu ex. Parece perfeito. Isso é exatamente o que eu preciso. Algo me diz que isso não vai dar certo. E aí? Tô aplicando. É onde está todo o creme. Caramba! Ups! Eu não queria fazer isso. O que eu devo fazer agora? As aulas de yoga finalmente vão valer a pena. Escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Massagem terapêutica para rosto e pés. Ei, cinegrafista, por que você está me seguindo até aqui? Não importa. Me deixe em paz. Ah, é bom pressentimento. Agora vem a higiene. As unhas não vão atrapalhar, né? O que está acontecendo? Ah, eu tô realmente começando a me arrepender. Ah, e agora? Ah, espere um segundo. Não me julgue por isso. Vamos dar descarga agora. Você conhece minhas unhas, mas não minha história. Ah! Ah, não! Como eu vou fechar isso agora? Impossível! Ele escapa sempre. Isso também não vai funcionar. Nunca fiz nada tão difícil na minha vida. Ah, vamos! Ah! 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 Eu quero arrancar essas coisas. Ah! Ah! Minhas unhas são tão lindas. Ah! Ah! Mas não posso dizer o mesmo dos meus dentes. Não me diga. Ah! Vem aqui. Ah! Ok, vamos. Com cuidado. Ah! 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 Os deuses das unhas estão contra mim. Ah! Eu não vou desistir. Ah! Olha, eu sou um gato agora. Um gato muito frustrado. Ah! Ah! Vou tentar pela última vez. Ah! 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 Opa! É isso. Vou dar uma de Wolverine. Veja isso. Ah! Fiz uma portinha. Removo isso lentamente. Ah! Agora vamos tentar dessa forma. Aham. Uau! Vamos deixar meus dentes brancos e brilhantes novamente. Isso não é truque de edição. Oh! O quê? Oh! Esses pássaros são tão nojentos. Eca! Tenho que esfregar. Ah! Isso é tão relaxante e calmante. Ah! Vamos lavar. Ah! Me sinto renovada. Ah! Meu cabelo tá encharcado. Como se eu tivesse acabado de tomar banho ou algo assim. Ah! Preciso de mais toalhas. Eu gosto da azul. Vamos espremer isso agora. Uau! Quanta água. Será que eu tô produzindo água? Eu sei que me hidrato bem, mas isso é ridículo. Ah, não! Esqueça. Vamos usar todas as toalhas. Problemas de quem tem cabelo comprido, tô certa? Ah! Veja isso. Nada parece funcionar. Funcionar. Hum! Momento luminoso. Preciso de um plano melhor. Hahaha! Oh! Tão fofo! Próxima etapa. Vamos trazer o calor. Margie Simpson. Sou sua filha perdida há muito tempo. Hahaha! A cor é um pouco diferente. Ah! Vamos ver. Ah! Oh, meu Deus! Oh! O que é isso? Oh! Preciso urgente da minha escova de cabelo. Vamos orar pelo melhor. Ah! Não está se mexendo. Ah! 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 Meu cabelo é feito de adamantil ou o quê? Ah! Não! O que eu posso fazer? Ah! Ah, não! Oh! Minhas unhas podem ser a salvação. A primeira vez que elas me ajudam com alguma coisa. De resto, parece que estão tornando a minha vida um inferno. Ah! Perfeito! Mua! 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 Eu realmente me superei dessa vez. Oh! Meu telefone! De novo, não. Oh! Vamos! Vamos! Desliza, por favor! Oh! Ah! Unhas estúpidas! Super atraente, hein? Ah! Oh! Minha mãe vai me matar se eu não atender! Oh! 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 Meu telefone! Oh! Por favor, não me deixe agora! Oh! É tudo por sua causa! Ah! Você vai ter o que merece! Pra mim já chega! É hora de agir! Tá funcionando! Oh! Eu preciso de algo maior! É isso que eu preciso! Não façam isso em casa, crianças! Eu sou selvagem! Ah! Ah! Pronto! Ah! É o Deadpool de novo! Uh! Ah! Bem melhor! Ah! Minhas mãos parecem tão boas! Ah! 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 Me sinto tão estranha! Acho que sinto falta delas! Ah! Veja isso aqui! Oh! O mais perfeito de todos! Já sei o que fazer! Sim! É só passar cola aqui! Em breve você vai ver! Colocamos um pouco da mistura mágica no anel! E agora aplicamos a unha postiça em cima! Bem assim! Se você gosta, deve colocar uma unha! Tá vendo isso? Uau! Legal! Ah! Agora ficou muito mais fácil! Aqui vamos nós! Dinheiro fácil! Oi, mãe! Sim! Eu fiz as unhas! Elas ficaram muito lindas! Quem é ela? Ela está lindíssima! Eu não posso ser ofuscada assim! Oi! Essas unhas estão arruinando minha vida! Fácil! Veja bem! E saiu! Agora você pode fazer tudo! Não consigo! Veja! Tão fácil quanto parece! Qual é o truque? Pegue! Obrigada! Não foi nada! Agora vamos colocar essa belezinha de volta! Perfeito! Viu só? Você é legal! Talvez possamos ser amigas! Pode ser! O que você quer dizer? Tão, tão linda! Nova 3 de Tick-Tock! Uau! Ai! Meu joelho! Meu fone! Ah! Ah, não! Por favor, não me machuque! Me desculpe! Isso vai ajudar! Hã? Quê? Você tá bem? Sim! Tome cuidado da próxima vez! Sim! Ui, pai! Perfeito! Ele tem que ser meu! Ele vai gostar de mim! Aposto! Mas preciso mudar meu estilo! Operação e-girl iniciada! Vou limpar minha maquiagem fofinha! Bem melhor! Primeiro passo! Olhos! Uma nova sombra vai ajudar! Hum? Ah? Esparalando? Ah, não! Ah! Preciso de outra coisa! Mas só tenho pincéis! Oh! Hum! Rímel? Posso usar! Ah! Como se fosse um delineador! Vou usar pontinhos na pálpebra! Maquiagens diferentes estão na moda! Pelo menos é o que Tick-Tock diz! Ah! Uau! Tá bem melhor! Próxima etapa! Delineado roxo para meu novo look! Essas tintas também estão na moda! Elas duram muito e só precisam de um pouco de água! Uau! Uau! Ficou perfeito! Meus lábios precisam de cor! Hum! Acho que tem alguma coisa pra eles! Hum! Exatamente o que preciso! linha. Concentre-se. Não vai ter uma segunda chance. Ficou um pouco elétrico. Que legal! Oi, Timmy! Meu amor, tô quase pronta. Isso vai me deixar mais durona. Basta mudar o formato dele. Um pincel fino. Perfeito! We could have had it all. Rolling in the team. Look novo, música nova. E tudo isso combina com alguns piercings. Falsos, é claro. Mesmo assim, parece sexy, de verdade. Um no nariz, outro na boca. Tchauzinho, flores. Olá, metal. Olá, metal. Sou tão descolada. Ah, não ainda. Preciso mudar meu cabelo. Solto fica melhor. Ah, claro. Comprei faz pouco tempo. Uau, é perfeito para o meu look. Vamos assistir a mágica acontecer. Agora é só apertar. Uau, é como uma chapinha, só que com cor. As cores podem ser trocadas. Tecnologia. Uau, obrigada, caixinha mágica. Estou maravilhosa. Aranhas. Ah, aranha. Ai, ei. Não se mexa. Quanta grosseria. Credo. Que assustadora. Mas, e se... Você pode virar um enfeite de cabelo. Juro que não vai doer. Vou aplicar cola aqui. Ah, que gracinha. E agora você vai ficar no meu cabelo. Comforte-se, hein? Uau, minha melhor amiga aranha. Oh, vamos ver o que tem aqui pra mim. Ótimo. Kits gratuitos de tatuagem. Ah, sim. Preciso. Legal. Duas nas bochechas. Hum, preciso de água. Segura um pouco. Aperte, aperte, baby. Hum, um, dois, três. Ah, o que tem debaixo da primeira tatuagem? Ah, agora é a segunda. Ah, gostou, meu bem? Sim, adorei. Eu também. Ah, preciso trocar essa roupa. Hum, talvez alguma coisa preta. Tá aqui? Não. Ah, peraí. Essa parede é preta? Ah, vou testar uma coisa. Super interessante. Talvez se eu esfregar o tecido. I'll dance, dance, dance with my dress, dress, dress and rub my back, back, back to get the black. Acho que tá dando certo. Quase. Prontinho. Ficou irado. Tô igual May Girl. O que é isso? O que? Minhas meias velhas? Ah, gostei da cor. Vamos ver. Sem buracos aqui. Ah, que coisa horrível. Ah, não serve para os pés. Não importa. É só reaproveitar. Só as pontas. Genial. Genial. E agora vão ficar perfeitas no meu look. Uau, tão macias. Ah, não. Minhas unhas não estão legais. A mamãe deve ter alguma coisa aqui. Por favor, me salva. Uau, é disso que preciso. Já tô pensando em um design. Cores? Hum, gosto de branco. Perfeito para o que eu quero. Vamos ver se sou boa em artes. Unhas brancas vão realçar meu look todo. Pronto. Uau, tão legal. Mas preciso de mais detalhes. Vamos, Em. Você consegue. Concentra, respira. Ah, estes desenhos precisam parecer adesivos. Hum, sou tão boa nisso. Algumas pinceladas. Finalmente. Yay. Hum, tão lindas. Como uma manicure profissional. Eu deveria fazer isso mais vezes. Legal. Aquilo é... O que é isso? Por que tá aqui? Preciso. Ah. Fácil de fechar, viu? Era o toque final. Hum, tô pronta. Mal posso esperar pra ver a cara dele. Meu cabelo está perfeito. Eu estou perfeita. Oi, Timmy. Uau, Emily. Você tá linda. Obrigada. Emily, quer ir à minha festa? Não acredito. Obrigada. De nada. Uau. Festa com o Timmy. Ai, ai. Ai, ai.